De volta, de volta com vocês, minha galerinha, eu aqui e vocês aí, com seus iPads, o iPod, o iNano, o iPhone, ah, é top demais, obrigado, thank you, Verumat, chegou a hora do nosso programa top demais, mostrei pra vocês, cultura, chegou a hora da gente mostrar o quadro inglês para todos, no inglês para todos, aqui a gente vai ter uma participação nos estudos, a gente vai reciclar, voltar lá, do tempo de criança, onde a gente acabava ali, acordando cedinho, indo pra aula, gente, esse tempo era top demais, eu lembro como se fosse hoje, então, juntos misturados, pra você que gosta de estudo do inglês, o inglês é pra vida, o inglês é pra toda hora, inglês para todos, vai trazer três palavrinhas pra vocês, palavras que abrem porta, como se fossem chaves, exemplo, quando você diz, por favor, com licença e obrigado, mágicas acontecem, então, a gente vai aprender hoje, essas três palavrinhas em inglês, inglês, vamos lá, por favor, obrigado e com licença, usem essas palavras e muitas coisas boas irão acontecer em suas vidas, por favor, é muito simples, você fala, please, 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 please é por favor, então, quando eu quero falar por favor, eu falo please, se eu falar please, por favor, a gente passa agora pra outra palavrinha que é obrigado, thank you, thank you é obrigado, obrigado é thank you, thank you, ou thank you é obrigado, é outra palavrinha que a gente vai ter aqui, galera, a gente vai ter a com licença, excuse me, excuse me é a palavrinha que quer dizer com licença, excuse me, excuse me, com licença, please, thank you, excuse me, então, a gente está aqui aprendendo juntos e misturados, os parceiros do bem e aqui direto da Rede Mais, obrigado a vocês que estão acompanhando o programa Top Demais, esse aqui foi o inglês para todos de hoje, solta a vinheta! Tchau, tchau!